Ô Americano, vamos falar um pouquinho de um assunto nesse vídeo de hoje que é o seguinte, moto é marca ou equipamento? Será que a marca vai dominar a sua vida? É Americano, com certeza este é o último vídeo aqui do canal desse ano de 2023, porque voltaremos em 2024, que é daqui a pouco. Esse vídeo está indo ao ar no dia 30 do 12 de dezembro de 2023 e é um assunto bem recorrente nas redes sociais, é um assunto bem recorrente aqui no canal, que é impossível amor a marcas de motocicletas. Eu estou gravando aqui em viagem, então parei o carro aqui fazendo a viagem para a família, estamos parados na cidade de Minas e eu achei interessante falar desse assunto, porque estava até conversando com o Flavinho de Los Condes, nós conversamos sobre isso na noite de ontem, e é um tema muito interessante que é o seguinte, vou falar para vocês, as pessoas que realmente se importam com motociclismo e que realmente curtem as motos, elas estão muito mais preocupadas com o equipamento do que com a marca propriamente dita. E aí eu vou dar um exemplo bem interessante para vocês e eu gostaria muito de ouvir o feedback de vocês, que são amigos aqui do canal, aproveitar também para já desejar um ano maravilhoso de 2024, espero que o nosso ano seja muito produtivo, que a gente possa realmente movimentar a cena motociclística no Brasil, movimentar a Irmandade, movimentar essa parceria, trazer mais pessoas para agregar a nossa comunidade, porque hoje nós temos uma comunidade que existe, não só aqui no canal Moto Diário, mas os outros colegas também que são produtores de conteúdo, que estão aí batalhando nessa vida difícil que é produzir conteúdo motociclístico no Brasil, porque querendo ou não, é um nicho, um nicho muito específico e muito pequeno e contar uma história para vocês, porque durante muito tempo eu acho que isso vai de encontro ao início do canal Moto Diário, um canal que nasce desta expectativa, dessa tentativa, dessa empolgação com o universo de motos custom, durante muito tempo aqui no canal nós estivemos muito focado nesse universo das motos custom, mas tem uma coisa que a gente tem que levar em consideração, que é o equipamento. E equipamento, cara, ele vai variar de acordo com a necessidade. Quando que isso vem muito claro na minha cabeça? A partir do momento que eu comecei a usar um equipamento, né, inclusive o equipamento da Royenfield, que é uma moto que não está dentro do estilo custom, está dentro do estilo das crossovers, né. Não que eu não tenha passado por várias motos na minha vida, passei por CG, passei por Yamaha, XT 225, Yamaha YBR, CB Twister, 250 cilindrados na época, passei por NX 150, passei por diversas motos, né, cara, cheia dos 750, tive lá no passado, e uma coisa ficou muito clara, é a necessidade do uso da moto, ela está muito mais voltada ao equipamento do que a marca propriamente dita. E quando se pega as pessoas que realmente são pessoas que vivem na estrada, eu quero citar alguns exemplos de pessoas aqui no YouTube mesmo, nacionais, internacionais, né, que são pessoas que vivem na estrada, literalmente, fazendo grandes viagens, né, elas fazem a viagem muito mais em função dos lugares e da experiência que aquela viagem possa lhe trazer, do que com relação à marca, porque elas utilizam o equipamento que elas têm, ou que estão disponíveis naquele exato momento, ou que vão conseguir entregar naquele tempo de viagem. A gente pega o exemplo, por exemplo, do Murat, que é o canal Crônicas de Viajeiro, né, que faz viagem numa Pop 100, se não me engano. Nós temos o Alfredo, que faz viagens numa... fez em várias motos, mas começou numa Honda Biss, Honda Dream, né, na época, né, passou por diversas outras motocas. Nós temos o Voa Estrada, que veio do universo da Harley, mas que decidiu que o seu equipamento seria uma moto da Honda, uma moto crossover da Honda que ele está usando hoje. Nós temos, então, várias pessoas que utilizam os equipamentos e têm esses equipamentos como parte importante das decisões de fazer viagens longas, né. Você pega, por exemplo, o canal Itboots, que é um canal com mais de um milhão de seguidores no YouTube com a holandesa, né, a Noreli, né, do Netherlands, da Holanda, que fez viagem na nova Royenfield Himalaya 450, foi a primeira no mundo youtuber, né, grande a testar essa moto, ficou... atravessou a Índia inteira nessa moto, foi para as montanhas do Himalaia, fez uma viagem muito grande, né, Paquistão, Cazaquistão, se não me falha a memória, mas que em outras oportunidades, cortando o território africano, por exemplo, esteve numa moto, numa CRF da Honda, toda equipada, né. Então, quer dizer, me parece muito que quem está realmente preocupado com marca não está preocupado com estrada ou não está preocupado com viagem longa, né. Então, existe uma segregação muito grande dentro do motociclismo, né, e eu não estou falando que o culto às marcas não seja importante, mas certamente ele não é um norteador das decisões que são tomadas dentro do motociclismo, principalmente quando isso tange o universo das viagens de longa distância. E é com isso na cabeça que eu quero nortear, não só o canal Moto Diário, eu acho que... não que mudanças não sejam necessárias, né, mas eu acho que elas são saudáveis, né. As inclusões, elas são saudáveis, porque elas incluem não só novas marcas, novos modelos, mas elas incluem também novas pessoas. E eu acho que isso é fundamental para a existência dessa grande comunidade nossa motociclista que envolve todos os universos de motos, né. Olhando sob a ótica da moto como equipamento, equipamento para lhe proporcionar o uso em situações diferentes. Aí eu quero voltar ao assunto que eu me perdi, que eu estava falando da moto que eu estava usando, que é o Royal Enfield Scrum 400 e nossa, inclusive não vai ficar comigo mais, porque ela está sendo sorteada aqui no canal, e muito provavelmente nesse momento que esse vídeo está indo ao ar, os números do sorteio já se acabaram, mas é uma moto que eu usei nos últimos seis meses, que me trouxe muita satisfação, principalmente de entender que motos são feitas para propostas diferentes. Uma moto leve, uma moto confortável, uma moto que ela tem desenvoltura para a estrada, dentro do limite da moto, mas que ela abre um leque de oportunidades quando você pensa em situações de off-road, né. E isso me agregou muito de entender que, muito mais do que marca, nós precisamos pensar no motociclismo como um movimento que utiliza marcas e modelos como equipamento. E essa é a minha mensagem que eu quero deixar aqui no canal, de Feliz Ano Novo, de 2024. Vamos pensar no motociclismo includente e não excludente. Vamos pensar em marcas e modelos como equipamentos. E vamos pensar que, acima de tudo, a vida é muito curta e precisa ser vivida. E nós temos que viver a vida com aquilo que nós temos nesse exato momento, porque ela só é no dia de hoje. Amanhã a gente até espera e acredita que aconteça, mas certeza absoluta a gente não tem. Feliz 2024 para todo mundo, um excelente ano para você que é amigo do canal, parceiro do canal, amigo do Americano de Araca, que ajuda esse conteúdo que está existindo aqui nessa rede social que é o YouTube, uma rede social difícil. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal, deixa um like no vídeo, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, ajuda a gente a se manter aqui no YouTube. Um beijo no coração para você que não é inscrito, você é amigo, eu te considero como amigo do canal Moto Diário. Beleza? Um beijão, um abraço, e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau.